Boa noite. Bem-vindo a mais uma live da Backstage. Em primeiro lugar, antes de começar, quero agradecer muito ao nosso convidado, que sem pensar, sem pestanejar e sem nenhum tipo de firula, aceitou o convite de imediato. Muito obrigado. Um outro agradecimento também que se faz necessário, a Defran e a Soundmaker, que está ancorando essa live, como as outras também, lá de Fortaleza. De Fortaleza, não, de Ceará, perdão. Então, mais uma vez, dá problema aqui no meu outro celular. É um caso sério. Bom, desculpem mais uma vez. Hoje, vamos conversar com o baterista carioca, que trocou as baquetas pelos faders na meca da produção musical. Em 1980, Antônio Mug Canazio vai para Los Angeles e inicia sua carreira na Kendum Record, como engenheiro assistente, para todos os principais produtores e engenheiros de áudio. Como produtor musical e engenheiro de gravação, teve o privilégio de colaborar com alguns dos maiores nomes da indústria do entrenimento. Essa palavra é complicada para mim. Como Rei Charles, Eric Clapton, Diana Ross, Tom Jobim, Sérgio Mendes e muitos outros. Em 2008, Mug foi nomeado para o Conselho de Curadores da Academia Latina de Gravação. Em 2011, foi eleito vice-presidente do Conselho da Academia. Com vocês, Mug Canazio. Alô, alô. Salve, como é que estamos aí? Tudo embaixo? Que maravilha. Primeiro de tudo, superobrigado por esse convite. Fico superfeliz em poder estar aqui participando, colaborando. Me sinto privilegiado por ter sido escolhido por você. Tem esse equilíbrio tão especial. Dicas de passagem, eu quero te agradecer, nem tanto pela live, não. A live é uma consequência, mas eu quero... Eu acho que eu já falei para você alguns anos atrás. Queria muito agradecer a tua colaboração, rapaz, a tua estâmina, a tua dedicação em levar com tanta seriedade, com tanto cuidado, essa publicação tão valiosa, rapaz. Tão valiosa. Obrigado. Gostaria eu, de quando comecei lá atrás, nos meus primórdios, poder ir numa banca de jornal e comprar uma revista do calibre da tua para poder aprender e conseguir conviver com gente tão especial. Realmente, eu me sinto assim... Eu me sinto privilegiado por ter sido convidado por você. Muito obrigado por me trazer aqui. Que isso, Mugue. Eu é que agradeço a sua presença. Meu Deus! Só não tinha aqui que eu também fiz uma colinha aqui, né? Senão... É muitas coisas. E, mais uma vez, Mugue, não. Que isso. A gente só dá um pouquinho de visibilidade aos invisíveis, aquelas pessoas que interferem tanto, criam tantos fonogramas fantásticos, criam uma produção musical, criam shows fantásticos, e, na hora, só aparece o artista e, de vez em quando, alguns músicos. Mas é fundamental. Então, esse foi, vamos dizer assim, o caminho que eu escolhi. Agradeço muito as suas palavras. Muito obrigado. Mugue, na sua juventude, o que você escutava? Quais foram as suas influências musicais? Bom, primeiro de tudo, eu tenho que confessar que eu herdei isso, né? Eu venho de uma família que adorava música, né? Amava música, né? Música é uma coisa que sempre tem presente na minha casa. Meu avô era apaixonado por música, sobretudo música italiana. Eu me lembro, os meus primórdios eram a Pepino de Capri. Que legal! As óperas todas, né? Isso era onde... Foi assim, eu me lembro, engatinhando, essa presença já existia. Quando eu comecei a prestar atenção em música, eu devia ter uns 14 anos de idade, 14, 15, por aí, eu me lembro, me lembro como se fosse hoje, Nelson, de verdade, bem como uma memória muito clara, né? Quando um amigo meu mostrou para mim o disco Led Zeppelin. E eu, quando eu ouvi aquele disco, eu pensei comigo, é disso que eu quero viver, eu quero viver de música. Eu realmente fiquei, fui fisgado e fiquei apaixonado pelo formato na época. e nós éramos um grupo de amigos, né? Que nos reuníamos muito para escutar música, exclusivamente escutar música. Então, cada um trazia um disco, um dia, uma coisa, e a gente escutava incansavelmente, repetidamente, os discos todos, e tentando entender esse universo tão extraordinário, né? Que a música é uma coisa intangível, né? Tem canções que você escuta dois beats da canção, né? E elas trazem uma memória interminável de uma sequência de fatos que ocorreram na tua vida, né? E... É impressionante, né? E funciona de duas formas, né? Funciona não só pelas alegrias todas, como também para alguns momentos que não foram tão felizes, né? E que a música te arremete àquele momento todo. Eu devo confessar que o meu convívio com a música sempre foi extremamente feliz. Para começar, eu me sinto um grande privilegiado, né? De poder viver da música e de música nos últimos 40 anos da minha vida, né? Eu tenho um amigo meu que, há muitos anos atrás, me ensinou o seguinte. Quando você ama o que faz, você não trabalha um dia da sua vida. Pois é, rapaz. Eu não me lembro de ter trabalhado. Eu tenho outra frase que fala, porra, trabalhar no que ama é fazer o que gosta e ainda ganhar para isso. É. Você sabe que tem vezes quando eu acabo e falo, escuta aqui, ainda vai me pagar? Não, é isso mesmo, não. Eu só quero conferir, posso levar esse cheque para casa, né? Porque realmente é um acúmulo sensorial, de prazer, de convívio, de amigos que você faz com tantos anos na vida, né? Com tantas produções que eu tive o privilégio de estar envolvido. Cara, é um mundo muito especial, né? Do qual eu tenho um carinho e um respeito muito grande, né? Muito, muito. Aproveitando, por que você resolveu trocar bateria pela produção musical? Olha, na verdade, não foi exatamente produção musical, mas eu vou tentar sintetizar um pouquinho para entender essa minha transição. música, como te disse, eu era apaixonado por música, né? Um dos momentos mais especiais da minha vida é quando eu tocava, né? Para mim, tocar é um negócio assim que... E baterista anda por cima, o instrumento é o mais pesado, o mais exporrento de todos, todo mundo reclama porque tu faz barulho pra caramba, inclusive os teus colegas de banda, toca mais baixo, tudo, o baterista sofre de todos os lados, né? Mas eu muito rápido descobri o seguinte, se eu não arrumasse uma outra maneira, eu ia morrer de fome, porque a minha banda era muito ruim. E eu, possivelmente, era parte de ser... Quer dizer, eu não estou me excluindo disso, não. A banda era muito ruim, rapaz, não tinha jeito. Aí eu falei, cara, eu tenho que arrumar uma outra maneira de sobreviver, porque isso aqui não vai dar bem, não vai funcionar. Na época, e isso aconteceu antes da disco music, né? Depois da disco music, começaram a nascer os DJs. Não, eu vim antes da disco music, eu me transformei em um discotecário. Por quê? Porque, primeiro, eu amava a música. Segundo, por ser baterista, eu tinha um senso ritmo aferido um pouco mais. E naquela época, as condições técnicas eram bem limitadas, né? Porém, eu tive a sorte... Tem um grande amigo meu, Ari Resbraga, que ele inventou um mixer, o que na época não existia, não existia. Na época, os discotecários viravam o toca-disco A para o B, com uma chave, né? Não tinha pré-escuta, você não tinha como combinar, pegar o sinal de um toca-disco com o sinal do outro. E esse amigo meu fez. Um, eu com a minha habilidade rítmica, né? E, obviamente, porque gostava de música, comecei a superpor músicas, né? Aí, o lugar bombou, né? Todo mundo, as pessoas vinham para o clube dançar, porque eu tinha um senso ritmo bom, gostava de música. E todo mundo começou a vir para o clube, porque a noite era muito boa. O primeiro réveillon terminou às 11h30 da manhã. O comandó do clube veio e desligou, tirou a chapa e falou, parou, vamos embora, não dá para ficar ninguém aqui. Desse tipo de coisa, né? Bom, mais uma vez, sintetizando, já naquele momento eu comecei a falar, eu tenho que arrumar uma maneira para botar a minha mão um pouco mais dentro dessa história que eu estou fazendo aqui. Aí eu comecei a me interessar em como se gravava disco, né? Qual era o processo, né? De que forma que isso funcionava. Porque eu já incluía alguns amigos meus para vir tocar junto. Enfim, então eu queria aprender mais esse processo todo. Foi daí que eu saí da bateria para engenharia barra produção musical. Mung, fale um pouquinho sobre o processo que te levou para os Estados Unidos, para Los Angeles. Bom, isso aconteceu porque muito rapidamente eu descobri que Los Angeles era a meca da gravação, né? Existiam dois lugares no mundo onde basicamente aconteciam as gravações era na Inglaterra, Londres, e na Califórnia. Eu, por os modos, já tinha uma afinidade muito maior com a Califórnia do que a Inglaterra. Não só pelo conteúdo, né? Com exceção, obviamente, dos Beatles e até do Led Zeppelin, que era uma banda que eu gostava muito, mas a quantidade de... Tinha uma quantidade muito maior de coisas saindo da Califórnia, né? ouvindo, pelo menos naquela época. E, como não existia backstage, a revista na época, para conseguir entender onde que era buscar, tentar comprar uma publicação estrangeira, que era raro, era difícil de encontrar, muito caro. Então, eu decidi que queria vir para Los Angeles para aprender, como aqui até hoje, né? Estou até hoje aprendendo aqui, cada dia, a cada sessão que você faz, com cada artista com que você trabalha, com cada novo músico, arranjador que você trabalha, se você tiver com os seus sensores aferidos no lugar certo, você está sempre aprendendo, né? Esse nosso processo é interminável, né? Ninguém aprende tudo, não tem como. E nada. Mas em música, mais ainda, porque a música tem... Para começar, não existe uma regra, não é para a música, né? Não existe. para começar isso, né? ninguém consegue entender e saber. Tem uma frase espetacular daquele tielista peruano, Pablo Casal, se eu não me engano, o nome dele, quando foram entrevistar, ele ficou 96 anos de idade, a menina perguntou para ele, senhor Pablo, senhor desculpa, mas chegou ao meu conhecimento que o senhor ainda ensaia todo dia, cinco horas por dia. um dos maiores estelistas do mundo. Só ensaia ainda, cinco horas por dia? Ela falou, por quê? Ele falou, é porque eu acho que eu estou melhorando. Estou ensaiando. Ou seja, é isso. É isso. Mogi, lugar certo, hora certa e pessoa certa. Você planejou ir para o estudo Kandum? Ou foi assim, por sorte, você estava procurando emprego, aí apareceu o emprego, que você, opa, para cá, ou aquele lance de publicidade, se você quer trabalhar em uma agência, vai lá servir cafezinho para a agência, que aí um dia eles vão te notar lá. Como é que foi a tua ida para o estúdio? Kandum era o maior estúdio, na época, o maior estúdio no mundo. Era o estúdio mais importante que tinha aqui na Califórnia e, como eu disse, bem possivelmente o estúdio mais importante no mundo na época. Antes de eu conseguir, porque lembra, quando eu cheguei aqui em agosto de 1979, no dia 17 de agosto de 1979, a indústria estava absolutamente lapidada por conta de que a Disco Music tinha acabado. Só em Los Angeles, depois de 2 mil estúdios tinham fechado. Então, eu consegui emprego no estúdio, esquece, não existia essa possibilidade, não existiria essa possibilidade. E chegou uma hora que eu comecei, falei, bom, tenho que fazer alguma coisa. Antes de eu chegar na Kendall, antes de eu chegar no estúdio, eu fui fazer entrega de sanduíche macrobiótico, fui motorista fazendo entrega do Food for Life, que era a companhia de conhecido meu. Depois eu fui trabalhar num estúdio de duplicação onde eu fazia entrega de fita, até que surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio nesse estúdio chamado Kendall. Quando eu cheguei lá, como eles, de uma certa forma, me receberam quase como um favor, toda a companhia estava interessada, eu falei, vamos fazer o que, vamos fazer tudo para o Mug pedir para sair, porque a gente não precisa dele aqui e vamos embora. E eu falei, vai ser difícil, porque para me fazer desistir, eu sou obstinado e eu queria, de qualquer forma, conhecer, aprender, conviver. Então você falou em entrar na agência para servir café. eu quando entrei no Kendall, eu era o cara que servia o café para o cara que servia o café. Era o menor emprego que tem dentro de um estúdio, chama-se golfer. Golfer vem de duas coisas, a palavra go for, quer dizer, vai, e o outro golfer em inglês é topeira. É o pior emprego que você pode ter dentro de um estúdio de gravação de golfer. mas, como eu te disse, eu estava decidido, então, de golfer, passei a assistant engineer e logo depois, um mês depois, o dono do estúdio me chamou e falou, ó, você está deixando todo mundo nervoso aqui. Eu falei, mas por quê? O que eu fiz de errado? Ele falou, não, exatamente o contrário. Tudo que você faz, você faz bem e rápido. Então, por conta disso, eu quero te promover. você passou a ser a staff engineer da Kenda. Aí, teve um projeto com um artista chamado Barry Maguire e, no meio desse projeto, um engenheiro chamado Ralph Osborne, ele era um cara super bacana, um super engenheiro, um cara super profissional, porém, falava muito palavrão. Aí você ia falar, mas o que tem a ver? Eu vou te explicar, porque o Barry Maguire e o produtor Tony Salerno, eles eram evangélicos. Então, toda vez que o Ralph falava um palavrão no estúdio, eles tinham que parar para rezar, para purificar o estúdio. Depois de uns três, quatro dias, eles chegaram para o Ralph e falaram, olha, é o seguinte, nós estamos sem tempo, nós estamos correndo, o tempo está curto e você fala muito palavrão. Então, você tem que parar e fala para o outro, porque senão a gente vai ter que arrumar um monte de dinheiro. Ele não conseguiu parar e aí ele mesmo me recomendou para que eu terminasse o dígito do Barry Maguire. E aí, fiquei mais um tanto tempo na Kendo, como o Stephen diria, aí resolvi voltar para o Brasil, por vários motivos. Um, minha mulher estava grávida no meu segundo filho, ela queria que ele nascesse no Brasil e eu também achava que, achava e acho, todos os profissionais que saíram do Brasil com a intenção de se aperfeiçoar em qualquer canto do mundo, o que é uma coisa muito comum, cada país, cada cultura tem a sua especialidade, mas se todos que tivessem saído do Brasil, tivessem voltado para o Brasil para aplicar o conhecimento que adquiriram fora do Brasil, com certeza o nosso país seria uma outra coisa. Então, eu era muito grato ao Brasil ter me possibilitado, então, por consequência disso eu falei, eu vou voltar para o Brasil. E foi super bem recebido, fui trabalhar na São Livre, para as melhores pessoas, foi João Araújo, que para mim é um deus, um cara que possibilitou a todos nós, deu carta branca para que a gente quisesse fazer no estúdio o que tivesse que fazer, sem precisar, porque a São Livre não precisava de nada disso, não precisava de estúdio, precisava de gerente, de engenheiro, nada. A São Livre tinha todos os artistas que quisesse por conta da Rede Globo, mas o João Araújo acreditava em criar um staff, em criar uma companhia, em criar... Enfim, essa é uma outra entrevista que a gente tem que fazer. Mugui, pela sua vivência com profissional, com engenheiro, profissional de áudio no Brasil e nos Estados Unidos, é possível dizer que há produtores, engenheiros com focos diferentes nos arranjos, na parte técnica e na estética da obra ou seja, você acha que o mesmo fonograma pode ser gravado, o resultado final, de diversas formas? Ou você acha que existe um purismo mais coletivo de todos? Não, não acho isso, acho que isso é muito pretencioso, primeiro de tudo, porque ninguém tem uma fórmula só, ninguém é dono da verdade, primeiro. Então, acho que a primeira coisa que um profissional de música tem que ter e entender realmente uma imunidade muito grande de que ele é um veículo, simplesmente. A fonte é o artista, esse, o compositor, o artista, aquele que põe a cara na frente do microfone, na frente da plateia e realmente emociona todo mundo. Todos nós, backstage, parafraseando a tua revista, todos nós temos a obrigação de fazer essa transferência da melhor maneira possível, é obrigação. Agora, acho que dizer que uma música só se apresenta de uma forma ao produtor é pretencioso, porque é uma coisa de inspiração, cada pessoa tem o seu estilo, cada pessoa tem o seu formato e eu, particularmente, acho que as grandes surpresas surgem quando você junta no mesmo espaço pessoas que estão um pouco fora da zona de conforto, de trabalho. Quer dizer, quando você pega um produtor de MPB e coloca ele para trabalhar fazendo uma coisa mais rock'n'roll, ele vai ter uma preocupação com a harmonia que bem possivelmente o cara de rock'n'roll não vai ter, entendeu? E ao contrário também, se você pega um cara de rock'n'roll que trabalha e coloca ele para trabalhar com uma coisa de MPB, ele vai ter instintivamente uma outra preocupação porque é onde o instinto dele está. Então, eu acho que misturar a galera toda é super... Se não, o que acontece? Fica a mesmice, né? Diga-se passagem que a gente está convivendo, né? Você pega nos últimos 10 anos, você pega 50 discos top 1, você não sabe dizer que ano foi, quem é o produtor, quem são os meus, tudo igual, né? O formato é igual, a ideia é igual, a sonoridade é muito parecida, né? Essa coisa, essa evolução musical e técnica, ela é primordial, primordial, acho primordial e imperativa. Se não, não aconteceria Billie Eilish, por exemplo, é um bom exemplo, né? Billie Eilish hoje é artista pop da maior importância que tem. Billie Eilish levou dois anos fazendo o disco dela no quarto sala que ela morava com o irmão aqui em Hollywood, mas ela só fazia isso, levou dois anos, só porque ela não tinha dinheiro para fazer o disco e tinha que trabalhar para poder fazer, mas absurdamente talentosa. Como ela não tinha pressão de nada e de ninguém, a expressão musical dela era aquilo que vinha de dentro do peito dela como artista, que eu acho que ainda sempre é a mais valiosa, né? No momento em que você restringe, ah, não, pega esse artista, olha, eu acho que o produtor que tem uma cara boa para fazer, porque esse é o tipo de música que ele faz muito bem, já começou errado, eu acho, na minha opinião. Acho que o ideal é você botar pessoas que são comprovadamente eficientes, né, no que fazem, que entendam do seu ofício, né, e deixar elas desenvolverem, né, um outro caminho que não fosse, que não seja tão óbvio assim quanto os profissionais de hábito estariam fazendo, essa é a minha opinião. Amor, você ainda sente isso realmente como uma tendência muito forte ou ainda tem muito profissional que gosta de determinados estilos, tipo jazz ou heavy metal, e procuram mais trabalhar esses estilos até por uma, por um conforto pessoal deles, eles não têm muito o que, quer dizer, eles já sabem o caminho das pedras, eles já sabem o que fazer, eles não têm que pensar, eles não têm que ousar, e ousar andar num mundo assim, ainda não explorado ou num mundo diferente, é complicado para a mente humana. Eu acho que talvez não tanto para o artista, o artista ele ousa mais, mas eu acho que eu tenho essa impressão ainda, eu conheço alguns que são mais ligados aqui, principalmente o pessoal jazz e tudo mais, parece que é uma castazinha de pessoas que fazem, não é que não fazem outras coisas, fazem, mas eles procuram trabalho, se tiver um jazz mesmo com um custo menor, ele vai fazer do que vai fazer de repente um rock ou até uma MPB, alguma coisa assim. Como é que, você acha que realmente isso ainda vai demorar muito para essa barreira pegar, ser quebrada mesmo, ou você acha que essa, inclusive com essas tecnologias novas, o uso muito do digital, isso vai agravar mais ainda no futuro? Olha, você aí, no início da tua pergunta, eu acho que você tem minha própria resposta, quer dizer, o artista não obrigatoriamente tem a preocupação de buscar caminhos novos, de investir em novas tendências, em novas poesias, em novos formatos, novas harmonias, novos ritmos, foi o que você falou, o artista está... Cara, se o artista está disposto, quem sou eu não dá? Ou seja, eu sou uma ferramenta importante para o artista para, de uma certa forma, com a quantidade de horas que você tem acumuladas em fazer o que faz, você ajuda a botar a ordem na casa, de uma certa forma, para favorecer o artista a fazer aquilo e chegar onde ele quer chegar. Eu, particularmente, tenho atração pelo difícil, atração pelo difícil. Eu fiz um disco de Big Band, que por um acaso eu escutava Big Band na minha casa quando era garoto, então a sonoridade do swing do Big Band americano, Tommy Dorsey, Nelson Riddle e tantos mais, eu já convivia com ela desde pequeno, quer dizer, uma coisa que estava perto de mim. e eu fiz um disco de Big Band com o Sidney Magal sem nunca na minha vida ter gravado o Big Band. Eu fui para o estúdio e falei, vou fazer isso de uma maneira que eu acho que vai funcionar para mim, porque a verdade seja dita. Nossa, para mim, eu quero dizer, a primeira pessoa com quem eu quero agradar no estúdio e espero que o meu desempenho agregue e que favoreça é o artista. O segundo sou eu. eu quero estar bem satisfeito, eu quero estar satisfeito com o que estou escutando, não só sob o ponto de vista musical, mas sob o ponto de vista técnico. Se eu não me sentir feliz, bem, eu não conseguir chegar àquele momento. Para mim, eu acho que qualquer profissional que faz qualquer coisa, em música ou seja o que for, em que ele definitivamente não esteja preocupado com a sua própria percepção, ele está abreviando de uma maneira difícil. Então, buscar caminhos novos para mim é um desafio atraente, eu gosto disso. Agora, o que acontece é que muitas das vezes, por exemplo, o disco que eu falei, eu não leio música, então eu tive que sentar com o arranjador e ele tinha que solfejar para mim todas as coisas, porque eu sabia o que eu gostaria de ouvir, eu imaginava mais ou menos algumas coisas, mas primeiro não teria audácia de dizer para ele como ele escreveu o arranjo dele, mas ao mesmo tempo eu gostaria de escutar, então quando ele no piano solfejava a introdução eu falava, ó, estou achando curto, vamos aumentar a introdução, ah, ok, enfim, requer que você gaste um pouco mais de tempo, que quando você está na sua zona de conforto tudo vem muito rápido, vem muito fácil, normalmente você vai estar repetindo o que você fez aqui atrás agora, sem nenhum passo à frente, né, quando você sai da tua zona de conforto, você tem que separar um tempo para você se dedicar, para você aprender daquilo que você vai fazer, estudar, escutar projetos nobres, DVD, primeiro DVD no Brasil, antes de eu sentar para mixar, foi o do Caetano, cara, além de eu gastar uma fortuna, o tempo que eu gastei escutando todos os DVDs que tinha, era sair da zona de conforto, né, mixar em sub-round era um bicho de cabeça naquela época, hoje não, hoje você faz isso com um iPhone, né, eu acho isso. Mugui, tem uma pergunta aqui do Ricardo que eu achei até bem interessante, como são vistos os produtores brasileiros fora do país? Conseguiremos evoluir a ponto de digitar tendências de produção? Essa não estava no nosso escrito, no nosso... muito boa pergunta e eu vou dizer para você o seguinte, né, uma coisa que durante muito tempo aqui eu escutei pelos meus grandes ídolos, os músicos mais surpreendentes e produtores mais surpreendentes que tem aqui, primeiro é que a música brasileira é a melhor música do mundo, era, diga-se passagem, era considerada a melhor música do mundo, obviamente que não existem os talentos que estão escondidos e tudo, mas eu digo só um ponto de vista de popularidade, se você for pensar que numa mesma época você tinha estado transitando no mesmo quarteirão Antônio Carlos Jobim, Ivan Lins, Elis Regina, João Bosco, Edu Lobo e aí para fora, esses são deuses aqui, Deus, saca Deus, é tudo Deus aqui, então você escuta os produtores quase que sem exceção estão permanentemente falando como é impressionante a música brasileira, isso, pelo menos no meu ponto de vista, eu por ser brasileiro tive essa grande vantagem, porque primeiro a música brasileira é meu DNA, primeiro de tudo, nasci em Copacabana, nasci e vivi em Copacabana, uma boa parte de metade da minha vida, primeiro de tudo, e o fato de que... O Beco das Garrafas? Não, eu não frequentei, mas eu fui, eu não frequentei, mas vou explicar por quê, porque foi a minha época rock and roll, então a minha época rock and roll me colocou para um outro lado, era Vila Isabel, que a minha vó materna morava em Vila Isabel, e Vila Isabel era o reduto das bandas de rock, dos grandes músicos, tudo, então eu vivia lá, onde nasceu a minha banda e tudo mais, mas o fato de eu ser brasileiro sempre fez com que eu fosse muito bem recebido aqui, agora vou te dizer com toda honestidade, não é porque eu era brasileiro não, aqui não existe essa coisa de fronteira, aqui você chegou, se você faz bem o que você está fazendo, eles te aplaudem, tiram o chapéu e pagam bem, não tem essa, não tem preconceito, essa guarda, o cara veio, de jeito nenhum, eu nunca vi isso acontecer, muito pelo contrário, permanentemente, as portas se abrem, basta você ser capaz de ser talentoso em qualquer coisa que você faça, não é, assim, qualquer coisa, os Estados Unidos é muito democrático com relação a isso, Entendi. Mugui, você tem algum equipamento, algum setup específico que te ajuda a você ter essa assinatura nas tuas produções ou você usa o que está no estúdio, você não se liga em determinados processadores ou em determinados equipamentos? não, muito pelo contrário, isso é definitivamente uma assinatura de uma coisa de gosto mesmo, meu, não é? Quer dizer, eu sou afeccionado por eletrônica classe A e microfones, os microfones mais antigos, sobretudo, microfones à válvula, mas não só microfones à válvula, alguns solid-state também, mas não, eu não começo, eu começo a estrutura das minhas produções baseadas no meu suporte técnico, e dependendo do tipo de disco que eu for fazer, eu vou escolher estúdios específicos que eu sei que tem as ferramentas que eu particularmente tenho mais afinidade que gosto. E outra coisa, com tudo isso, com a revolução digital, eu fui bem possivelmente o último engenheiro a ter um Pro Tools e a passar a gravar em Pro Tools, eu continuava gravando em fita, mixando em fita, até que chegou uma hora que foi impossível, não tinha como, porque eu mixava os meus discos em meia polegada, e quando eu mandava para masterizar, vinha o CD, e aí essa conversão do mundo analógico para o CD, ela acontecia sem eu ter controle nenhum, porque eu mandava o marcha de meia polegada e vinha o CD, quando eu escutava, eu falava, que isso, eu nunca mixei, é outra sonoridade. Por conta disso, eu comecei a mixar para dentro o Pro Tools, mas até hoje, eu sou 100% analógico, eu uso o Pro Tools como uma máquina multicanal, o meu estúdio tem 84 canais analógicos entre a minha mesa de efeitos e os meus summing mixes da Nive que eu uso, eu não mixo em do box, tem gente que mixa, que faz muito bem, ótimo, maravilha, parabéns, eu não consigo, a sonoridade não me agrada, eu no meio do caminho paro, então, é muito mais difícil você manter um estúdio analógico, porque, primeiro, é muito mais caro, você tem que ter mais equipamento, questão de manutenção, mas eu não, eu sou extremamente dedicado e preocupado com qual equipamento, qual estúdio, qual microfone, se não tiver o equipamento certo, eu nem marco a gravação, nada, nem começo, eu só começo quando o estúdio tal que eu preciso está disponível, e aí eu marco a gravação onde se trabalha, sou muito, existem alguns equipamentos que eu comprei, porque eu quero ter eles comigo, eu tenho três ou quatro microfones que para mim são imbatíveis, são os meus, que eu os levo, mesmo quando eu vou para os melhores estúdios no Abbey Road, vou trabalhar, eu levo comigo, levo meu par de caixa, levo meu amplificador, levo meu cabo, que liga o meu cabo de speaker, que sai da amplificadora para a caixa, eu levo comigo, levo meus cabos que saem para dentro, tudo, eu levo comigo, porque eu sei que funciona. Muitas das vezes, não sou nem muito bem recebido por conta disso, mas eu também não estou preocupado com isso, eu faço aquilo que a minha barriga diz que é para fazer. Mugui, 39 indicações ao Grêmio, Grêmio Latino e Emmy, de tudo isso, sete vitórias. O que representou para você, pessoalmente, profissionalmente, esse reconhecimento do seu trabalho? Bom, primeiro de tudo, o seguinte, quero te dizer que tudo isso é oriundo de projetos e artistas e músicos com quem eu sou eternamente grato por terem me dado a oportunidade. Cada indicação para o Grêmio tem o mesmo valor e tem a mesma importância, não importa. Eu ganhei sete Grêmios Latino, dois Grêmios Americanos e esse ano, ano passado, e esse ano, ganhei Emmy, que é uma uma incursão minha no mundo da televisão e ganhei por melhor áudio para dois comerciais que fiz, um deles com uma orquestra de 85 figuras em Nashville, um trabalho super bacana, uma composição maravilhosa, mas é exatamente isso, associado a uma riqueza sônica que me deu esses dois Emmys. Eu tive mais uma indicação que eu não ganhei e quem ganhou, ganhou merecidamente, também, mas das três indicações eu ganhei dois Emmys e os Grêmios. E, rapaz, eu vou dizer, é muito gratificante você ser reconhecido pelos seus colegas, porque o Grammy é uma premiação que é dada pelos membros da academia, são profissionais que vivem de música e da música, como eu, e eles escutam o teu trabalho e falam, olha, isso aqui merece ser escolhido. Tanto é que eu costumo dizer, você ser indicado ao Grammy é igualmente importante do que você ganhar o Grammy. Ganhar o Grammy tem inúmeras implicações que não obrigatoriamente a qualidade. Para começar, existe um exemplo famoso disso, que foi o Launel Rich, que fez o melhor disco da carreira dele, que estava com oito indicações ao Grammy americano, a única coisa que ele não contava é que naquele mesmo ano ia ter o thriller do Michael Jackson. ganhou as oito, ele não ganhou nenhuma. Ele ficou, inclusive, ebalado durante muitos anos com isso, precisou ter ajuda para poder... Porque imagina, o cara faz o melhor disco, vai para o Grammy, oito indicações, o Michael ganhou todas. E ele ficou na primeira fila e não levou uma para casa. E merecendo levar, né? Então, o Grammy, ele avalia a excelência do teu trabalho, primeiro de tudo. Mas, segundo, é sempre relativo ou outros, né? Então, é muito bom você estar... A minha primeira indicação ao Grammy foi em 1992, com o disco brasileiro do Sérgio Mendes. E, como engenheiro, nós tínhamos duas indicações, melhor disco do World Music, ganhamos o Grammy, e melhor engenharia. E junto, dentre os cinco indicados a melhor engenharia, estava eu com o disco do Sérgio Mendes e estava o Bruce Houdin com o disco do Michael Jackson, Dangerous, que ganhou merecidamente, porque é um super disco, soa uma barbaridade. Agora, devo confessar para você que um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida foi o Bruce, porque o Bruce, quando o dia que saiu a indicação, ele me ligou. E ele falou, Murray, eu falei, ei, Bruce, ele falou, man, estou te ligando pelo seguinte, se eu fosse homem, eu votaria em você, mas eu não sou. Eu vou votar em mim. Aí eu falei, então, empatou, porque se eu fosse homem, eu votaria em você, eu vou votar em mim. Então, deu no mesmo. Você vota em você, eu voto em mim, deu no mesmo. Ou seja, é isso. Murray, só fazendo parênteses aqui na nossa conversa, que a gente tem um tempinho ainda, na época, eu fazia faculdade, eu fiz faculdade de publicidade e jornalismo, e o pessoal, uma vez, perguntando, se houver acontecer alguma coisa e um amigo nosso estiver envolvido em alguma coisa, ele pode ser manchete no jornal, o que a gente faz? Aí o professor, reza para alguém fazer uma merda maior. É isso mesmo. É isso. Mas é isso mesmo, é exatamente, tudo é relativo nessa vida, né? Tudo é relativo, né? Nós estamos passando, estamos passando um momento mais complicado da humanidade, né? Outras culturas no mundo inteiro passaram por momentos muito piores, com tanta guerra, com tanta tristeza que tem espalhada no mundo. Essa pandemia aí é uma coisa global, o mundo inteiro, né? Eu todo dia acordo e agradeço a Deus, rapaz, estamos bem, estamos embaixo do teto, estamos com saúde, não está ninguém, nenhum parente próximo com o doente, nenhum grande amigo sofrendo, ou seja, antes de reclamar, né? Olha para o lado, cara, porque às vezes você gasta o tempo reclamando, você olha para o lado, tem alguém que está em uma situação infinitamente pior do que a tua e não está reclamando, pior é isso, está lá e está seguindo a vida. Eu concordo exatamente o que você falou, faz uma merda maior do que a gente. Mug, você trabalhou com muitos expoentes da música brasileira e americana, em termos gerais, assim, na sua opinião, quem é que tem o ego maior, mais complicado, mais azarcebado? O artista brasileiro ou o artista americano? Sem particularizar, num modo geral, assim. Igual, é a mesma coisa. Todos os artistas têm, primeiro, quando estão fazendo o disco, o projeto deles, eles estão, num momento, sempre muito frágil, porque é a incerteza daquilo, será que eu vou fazer com esse aqui o sucesso que eu fiz no anterior, será que eu estou indo pelo caminho certo. No modo geral, o que tranquiliza o artista é ter um produtor forte, de personalidade forte, para que ele tenha confiança. Aquela coisa aí. Se joga, que eu garanto que não vai ser tão difícil assim. Eu acho que isso é importante. Agora, artista é, por natureza, exibicionista, e o exibicionismo é oriundo de um ego enorme. O que acontece é que tem gente que eu acho que até por um convívio equivocado, convívio equivocado, o ego fica um ego feio, não é uma coisa feia, mas todo mundo tem um ego bacana. Um ego bacana é sempre muito bem-vindo. Aquela coisa de você chegar no lugar em qualquer canto do mundo, pegar a tua publicação e falar, cara, que maravilha, que capa bem feita, olha a qualidade do papel, olha o conteúdo. Cara, você deu um polimento no teu ego, é impossível que você não se senta bem e feliz com isso. É impossível, não tem jeito. Agora, quando você tem as referências erradas e as pessoas equivocadas à volta, aí é que é o problema, porque no modo geral isso é influenciado por gente medíocre, vai lá para o que você está fazendo, você manda mais, você diz isso, tem que ser do jeito que você quer, normalmente vem sempre de uma influência bem menor, bem... normalmente, mas igual, americano, brasileiro, artista mexicano, artista francês, que eu trabalhei italiano, inglês, tudo, tudo igual. Tudo igual. Mugui, a gente vai passar agora algumas fotos que a gente até capturou do seu site, e gostaria que você desse alguma, depois da foto, ou mesmo durante a foto, você falasse alguma coisa sobre, não só, sobre as pessoas que estão na foto, sempre é você com alguém. Perfeito? então, Adefran, por favor. Ih, deu problema. Não entrou a foto ainda. Entrou. Não vi. Ah, e dá uma olhadinha no seu Facebook. Mas é você com o André Milani. Eu e o André Milani. André Milani, digo. Enfim, isso aqui dispensa qualquer comentário. O André Milani é um dos maiores homens na indústria da música mundial, não é só do Brasil. Essa ocasião aqui, o Fanny Epplin estava sendo homenageado pela Academia Latina de gravação, recebendo o Grammy dele por Lifetime Attila, e mais do que merecido. O André Milani é um dos brasileiros, é um dos estrangeiros mais brasileiros que a nossa história viu. E uma pessoa de um amor, de um convívio e de um amor e do interesse pela música inacreditável. Se você for olhar a história profissional... Eu li a biografia dele. Exato. A quantidade de artista só consegue alcançar isso quem tem o amor pela música, como o André tem. Poucos no mundo inteiro no mundo inteiro têm ou tiveram, porque infelizmente não está mais com a gente, o amor e a competência. Ele teve as duas coisas. Tem um delayzinho aí de leve. E a gente... Vamos combinar que aí... Três minutinhos, aí entra outra foto, aí você continua assim, porque tem um delay entre o nosso papo aqui e o Adefran lá. Estou entendendo. Eu vou ficar olhando aqui. Quando aparecer outra foto, eu te digo. Fechado, então. Mas o André, não só... Quer dizer, eu tive... Eu, particularmente, diretamente com o André, trabalhei pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Mas a quantidade de conquistas desse cara é indiscutível. coloca ele como um dos maiores homens de música no mundo inteiro. Outra coisa, reconhecido por todos. Isso não é uma opinião minha, não. Uma opinião de todo mundo. Uma opinião minha, uma opinião do Bob Kressner, uma opinião do Alan Levy, uma opinião do Marcos Maynard, enfim, uma opinião dos grandes... Clive Davis, os grandes homens da música têm o André como um deus. Alô, alô, alô? Está vendo aí a próxima. Ok. Isso aí eu vou ter que acertar melhor na próxima. Eu nem sei como é que é esse formato. Eu não conheço esse formato que vocês usam. Somewhereby. Não conheço. É, e esse, para ser sincero, está sendo nossa primeira experiência. A gente usava mais o Zoom. Aham. Mas a qualidade de imagem é muito boa, pelo que eu estou vendo aqui. É, a transmissão também é legal. E segundo a Defran, é bem mais leve também, né? É. Tá chegando a foto aí. Opa! Ah! Esse aí é o meu maior ídolo da história, da humanidade toda. Bruce Swedeen. Esse é o meu maior mentor. E o Bruce, para mim, o maior engenheiro de gravação e de mixagem que já existiu na história. Mas eu gosto sempre de contar uma história engraçada. Já aproveitando me preparando a outra fotografia, que é o seguinte. Você sempre que eu falei que eu, de baterista, passei a ser discotecário. O lugar que eu trabalhava, eu que montei o som. E o som era realmente muito bom. Eu tinha 32 ufres embaixo dos bancos, do banco da boate, do bar. E realmente o som do lugar era uma das grandes coisas. Eu percebia que existiam certos discos que eu colocava que soavam muito melhor. Eu falava, cara, mas o que é isso? E me lembra que eu estou tentando... Hoje é fácil descobrir isso tudo. Naquela época, tentava descobrir. E a única maneira que a gente descobria era estar encontrado em correio. Então, eu peguei um certo disco, que era um daqueles que para mim tinham um som espetacular. Peguei e vi qual era a gravadora. A gravadora chama-se Brunswick Records. e mandei uma carta para eles perguntando, né? Falando, olha, eu gosto muito, eu tenho escutado muito esse disco, eu estou muito pressionado com a sonoridade dele. Vocês podem me explicar por que o som desse disco é tão bom? Eles falaram... Entre outras coisas, eles falaram, olha, quem gravou e mixou esse disco foi o Bruce Sweeney. Isso foi em 1972. Em 1972. Não existia Thriller, não existia Michael Jackson, não existia nada disso. Quando eu... Depois de já ter prestado atenção e começar a tentar seguir o Bruce Sweeney, quando veio o Thriller, e quando, na verdade, já com Off The Wall, que é o primeiro disco, eu fiquei fascinado com o som e Thriller e os discos do Quincy, eu... E outra coisa, eu acabei ficando amigo do Bruce, né? Acabei ficando... E sou até hoje. Por acaso, falei com ele semana passada. Ele mora na Flórida, ele não mora mais aqui. Então, o Bruce, para mim, a minha maior referência é o meu maior ídolo. E um dos meus grandes orgulhos de ter ele como... E outra coisa, muito importante, muito importante, o Bruce Sweeney foi a primeira pessoa que pegou o telefone e me ligou para me dar parabéns pela minha indicação como engenheiro. Primeira. Nenhum brasileiro fez isso, nenhum brasileiro. Diga-se de passagem, todas as minhas indicações, sempre, sempre, os meus amigos americanos ou daqui, eram os que pegavam o telefone. O brasileiro sempre teve uma desvontade, que parece que tem um escorpião no telefone, que tem medo de pegar e ligar para dar parabéns para o amigo. Eu não sou assim, não, muito pelo contrário. Eu sou o primeiro a pegar e ligar e dar parabéns. Tem gente que me... O Mug me ligou. Eu falei, cara, liguei porque eu disse uma maravilha. Parabéns. Então, além de tudo, ainda tem esse outro orgulho. O meu maior ídolo foi pegar o telefone e me ligar para me dar parabéns pela minha indicação. Vamos, deve estar chegando o próximo agora aí. Agora, olha aqui, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou ter que pegar o adaptador do meu computador que está acabando a minha bateria. Então, enquanto ele está chegando a fotografia, peraí. Claro. o que está acabando? Obrigado. Obrigado. Pronto. Pronto. Temos outro aí. Ainda está o Bruce querido aqui. Não, não. É que tem o delay. Mas tem agora o Johnny Match. Ah, rapaz, esse aí... Bom, aqui na live ainda não apareceu. Mas esse aí foi uma grata surpresa, né? Porque, como eu te disse, eu normalmente faço, eu faço todo ano, para a NEM, eu faço um trabalho grande para a Yamaha. E a Yamaha tem dois grandes eventos. Olha ele aí, Johnny Match, querido. A Yamaha tem grandes eventos, né? Tem um que é a NEM, que é em janeiro, e tem outro no meio do ano. É uma espécie de um Oscar que eles fazem para os remendedores da Yamaha. E eles fazem um show enorme. Esse ano, uns dois anos atrás, ou três, se não me engano, o convidado foi o Johnny Match. E o que me impressionou muito... Bom, primeiro, porque quem é que não gosta do Johnny Match, né? Não tem como não gostar. Mas o que me impressionou muito foi que ele, com mais de 80 anos de idade, o cara no palco, o controle que ele tem, o controle de dinâmica que ele tem com o microfone, o cuidado, a maneira tão especial de tratar o público, afinado, cantando. Cara, eu fiquei muito impressionado. Aí eu pedi para ele, por favor, se eu tirar uma foto, que eu fiquei tão impressionado. Eu já convivo com você há tantos anos na minha vida, mas eu tive o prazer de estar perto. Então, foi meio que por conta disso, né? Eu, na verdade, nunca trabalhei com o Johnny Match, não. Foi muito mais porque... Quer dizer, eu trabalhei essa situação, mas não foi disco, não foi nada. Foi uma coisa exclusivamente para um grupo fechado da Yamaha. Maravilha. Eu acho que tem mais só uns dois. Vamos lá. É, realmente, eu vou ter que... Realmente, vamos ter que depois dar uma acertada melhor nisso aqui. Nesse sistema, eu pensei que era mais automático. Hoje está aparecendo o programa do Faustão. Quem sabe faz ao vivo e só dá problema. Ao vivo é isso mesmo, né? É. E aí, tem pessoal. O pessoal está gostando, né? Quer dizer... Tá, tá. O grande lance, Mug, depois eu te falo, das lives, pelo menos é isso que eu tenho detectado, não é no momento, mas é quando ela entra, ela fica disponível. Aí você começa a ver um crescimento, assim, absurdo, né? Teve uma live que eu fiz, tinha a média de 10, 11 pessoas. Eu fiquei assim, meio chateado. Falei, poxa. Aí, uma semana depois, tinha 860 visualizações. Um negócio assim, meio de doido, né? Que loucura, rapaz. Com essa pandemia, o pessoal fica querendo arrumar assunto em casa, né? Para assistir, né? Bom, está chegando aí Roberto Carlos. Ah, o rei, rapaz. O rei, mas você sabe que... Bom, ainda está o Johnny Métis, né? Não, não, já está... É porque tem um delay para você, tá? Já está o Roberto Carlos. Tá, bom, aqui na live vai chegar ainda. Mas, enfim, deixa eu falar. O meu primeiro contato com o Roberto, fora o que todos nós temos, né? Das músicas dele, fazerem parte da nossa trilha sonora e da nossa vida, né? Roberto Carlos, sempre, né? Mas, na verdade, o primeiro contato que eu tive foi logo no primeiro ano que eu estava na Som Livre e o Roberto teve um problema de retorno dele lá no Canecão e me pediram para que eu fosse... O Raimundo Bittencourt pediu para que eu fosse... Ver se eu conseguia ajudar alguma coisa. Aí eu cheguei lá, sem entrar no mérito técnico, porque não adianta alguma coisa particular e boba, na verdade. Mas o que foi mais impressionante é que eu, quando eu estava no palco e o Roberto não usava NINIA, ele usava Sight Field, né? Monitores normais. Então, quando ele entrou no palco com a orquestra para tocar, eu entrei atrás dele e fiquei atrás dele, né? E as pessoas não queriam que entrasse no palco. Não, não pode. Como não? Não pode. Eu falei que não pode. Como é que eu não vou entrar? Como é que eu vou ouvir o que o cara está reclamando? Por isso que os NINIA consertam, porque vocês não escutam o que ele está, né? Aí, ok, entrei atrás dele e fiquei assim atrás dele mesmo, bem uns 20 centímetros, assim, né? Escutando o que ele escutava, para eu poder entender qual era o problema, né? Aí, de repente, ele me percebeu, ele fez sangue a mão e parou a orquestra. Parou. Eu falei, caramba, isso o cara vai me comer vivo aqui agora, né? Aí ele, poxa, bicho, que maravilha que está isso, obrigado, que espetacular, é que eu nunca escutei um som desse, o retorno. Eu, na verdade, dei uma recetada nas coisas que era muito... As pessoas mudavam o retorno dele, muito baseado nas coisas que ele, Roberto Carlos, pedia, né? Que ele tinha uma maneira de resolver. E todo mundo, com muito medo, fazia o que tivesse que fazer, não importa. Como eu cheguei lá meio com carta branca, né? Então, foi muito engraçado, não me esqueço até hoje, Roberto olhou assim para mim, quando ele me viu, ele flarou a banda com a mão, falou, para! Com a mão. Eu falei, poxa, foi super carinhoso, me tratou super bem. E, depois disso, à medida dos anos, o Roberto gravava muito lá na Som Livre, né? Eu nunca estive no estúdio com o Roberto, eu nunca trabalhei com o Roberto diretamente no estúdio. Mas sempre que eu era supervisor da Som Livre, então eu estava sempre por perto, para saber alguma coisa que ele precisasse e tudo. Até me lembro que eu fui quem fiz o primeiro disco, 48 canais no Brasil. Fui para a Transamérica de São Paulo fazer os Slaves, e logo depois o Roberto também quis fazer e eu ajudei e tudo. Mas também tinha isso, né? Tinha a coisa de um grupo, né? Que eu fechava uma redoma e que ninguém chegava perto do Roberto para nada, né? Bom, começar por esse primeiro dia que eu fui, que eu me meti e falei, vamos lá. Mas o Roberto é o nosso rei, querido, né? É, bom, daqui a pouco tem mais um aí, a gente vai ter que, por causa do tempo, né? Houve esse problema aí de delay de um do outro, tudo mais, mas, enfim, coisas da vida. Estamos aprendendo. Eu, pelo menos, estou aprendendo a fazer live, né? Porque eu nunca fiz, essa aí é a minha terceira live. Que maravilha, você está saindo muito bem para a terceira live. Pô, obrigado. Você está baseado no Rio, né? Estamos, estamos, eu estou baseado no Rio. Estou aqui em Jacarepaguá. Ah, legal. A revista Sede também está em Jacarepaguá, apesar de hoje a Sede estar na Casa das Pessoas, né? É. É. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Então, eu acho que isso, na verdade, a pandemia tem o seu lado positivo também, né? Eu acho que as pessoas vão estar mais preparadas, né? Para não poluir tanto, não dirigir tanto, né? Terem mais tempo, porque... Tem um amigo meu que mora em Miami, ele mora uma hora e meia do escritório. Ele leva uma hora e meia para andar 12 milhas. Ou seja, é um mau humor. Sai de casa, é mau humor para chegar no trabalho. Depois, mau humor para chegar em casa de volta, porque é uma hora e meia. Ele está trabalhando de casa. É, entrou um outro agora, você deve estar recebendo aí. Mas só para encerrar, eu acho que o home office, para muitas atividades, inclusive para a nossa, realmente veio e vai ficar. O que a gente vai ter que... Não é bem repreender, mas a gente vai ter que criar um DNA, uma personalidade, um estilo de vida mais próprio para isso. A gente vai ter que ter uma disciplina bem maior. Eu estou falando do brasileiro, mas, especificamente, até do carioca. Carioca, paianas, pessoal. A gente vai ter que ter uma disciplina maior. A gente vai ter que criar janelas de trabalho. Alguns já estão conseguindo bem. Eu acho que outros ainda estão um pouquinho assim. Agora, tanto na minha área como na sua também. Eu acho que o pessoal agora pode fazer uma sessão em casa e mandar para o estúdio. É, chegou? Isso já está falando. Chegou. Chegou. Esse é um outro grande amigo meu, um querido, gigante, Ausmeet. que esse, além de tudo, é meu vizinho. Ele volta e meia de estar junto. Ele vem jantar na minha casa. É bom jantar na casa dele. São muito amigos. A minha mulher é amiga da mulher dele. É um cara extraordinário e com um escopo de trabalho indiscutível. Eu costumo dizer, eu morro de rir, quando eu estou no meio da mix, que eu estou mixando, que está engastalhado assim, que não está andando, eu ligo para ele e falo, pô, eu estou te ligando só para a minha mix, sou a melhor. Toda vez, basta eu falar contigo, não precisa nem se chegar perto, mas depois eles melhoram. E o UAU é daqueles caras assim, voltando, você fez no início da nossa conversa, você estava perguntando a respeito de equipamento, estúdio, cuidado, e eu falei para você que eu tinha assim um... Eu acho que isso tudo, eu absorvi também muito dos meus ídolos, que é um deles, um deles, o Al Smith, o Bruce Riddin, o George Massenburg, Alan Siles, são engenheiros que eu sempre admirei muito o resultado sônico. E o UAU tem isso também, ele tem aquele cuidado indemovível de estar trabalhando nos estudos, que ele sabe que ele vai conseguir o resultado dele com os equipamentos que ele conhece. e indiscutivelmente o UAU acabou de celebrar 90 anos de idade. Há uns três meses atrás, a gente fez a festa dele virtual. Íamos fazer num restaurante, como a gente faz todo ano, mas não deu, fizemos por Zoom. E o UAU é superativo, e a qualidade do trabalho dele é incontestável. Enfim, ele tem uma assinatura sônica que é incontestável. A parte de ser um amigo querido também. Rui, estamos chegando ao fim, já bateu uma hora, deixar agora o espaço final para as suas considerações, você falar o que você desejar, responder de repente a pergunta que eu não fiz. Qual pergunta? Qual dera? Não, é que eu não fiz, é que eu não pensei em fazer. É que você não pensou em fazer, ok. Olha, primeiro de tudo, quero primeiro agradecer muito a você por ter me convidado para estar aqui. Não, não, por favor. Um espaço tão especial, e você sabe, já te falei isso há muitos anos atrás, muito antes de pandemia, quando encontrei com você, eu agradeço muito o teu cuidado, a tua dedicação, e o teu investimento em manter uma revista que traz tanta informação tão valiosa. Quisera eu, quando comecei os meus dias lá atrás, ter uma revista com backstage para poder conferir, entender de equipamentos novos, até de anunciantes de tudo mais, uma coisa que não existia. E eu conheço um pouquinho do mercado editorial, eu sei quão difícil é, os incentivos são complicados, e nada é barato. Enfim, no entanto, você todos esses anos, aí firme, levando essa publicação tão valiosa à frente. Te agradeço muito. Não, é que é isso. Eu é que agradeço. Tive o privilégio de estar na capa de alguma delas já. Estamos precisando renovar isso, estamos precisando fazer uma capa nova, que estava bem jovenzinho lá. E o seguinte, cara, falar que quem faz o que a gente faz como produtor, engenheiro, sobretudo, separar a coisa do engenheiro, aquele que tem intenção de ser engenheiro de gravação e mixagem, não tenha vergonha de querer ser um bom assistente, porque é como começa. Você não nasce um grande engenheiro, você nasce para uma pessoa com interesse e com talento para fazer isso. Aí você precisa conviver com outros grandes à tua volta para entender, porque cada minuto no estúdio é um minuto muito valioso. Você não pode correr o risco de deixar na mão de quem não está preparado para preservar um momento que é único. Toda vez que você entra no estúdio que você vai gravar, aquele momento que você vai gravar é só aquele, não vai ter nunca mais na história a outro. Então, a responsabilidade de quem está, de uma certa forma, cuidando disso é muito grande. Muito, muito grande. Uma demonstração artística desperdiçada, ela é perdida para o mundo inteiro, ninguém nunca mais vai ter. Isso. Então, se você está começando a carreira, não tenha medo de ser assistente, não. É muito importante ser assistente para te transformar num engenheiro muito melhor. E a mesma coisa, eu acho, para ser produtor musical. produtor musical não precisa passar pelo lado técnico obrigatoriamente, não é um pré-requisito, mas o que ele precisa é realmente estar atento com as pessoas que dão a volta. Se você é um produtor musical que vem pelo fato de você ser músico, preste atenção nos produtores a volta, você trabalhando para você ver de que forma que eles operam. Eu costumo dizer as lições mais valiosas que eu tive em quase 40 anos de carreira foi exatamente dos maus profissionais que eu aprendi o que não fazer, sobretudo. E tira do caderno. Você começa a tirar do caderno as coisas que você não pode fazer porque as que você pode fazer vão surgir novas todos os dias, vai ter um desafio novo, vai ter um processo novo, vai ter uma condição nova. Então, isso. E outra coisa que é super importante, ouvir música alto é muito bom, mas também é muito perigoso. Então, preserva a audição, é a tua ferramenta mais valiosa, a tua audição, a membrana, o teu ouvido, é a ferramenta de maior valor. Sem ela, sem ele, você não faz nada, você não vê nada, você não chega a lugar nenhum. Então, tenha disciplina, de não escutar música alta no estúdio ou onde seja e até se você quiser escutar alta, escute dentro dos formatos que existem, existem as tabelas, rocha, que você pode expor tua membrana por quantos minutos por SPL, dependendo, por hora, para que você não crie uma deficiência permanente no teu ouvido. E depois que você criar, ela não volta nunca mais, nunca mais você recupera. Eu, graças a Deus, muito cedo atendi essa lição com gente que admirava e que a utilizo até hoje. Muita gente fica muito surpresa quando chega perto de mim que eu estou mixando e fala, aumenta um pouco, eu falei, calma, ainda não, eu mixo muito baixo. Agora, tem horas que eu escuto alto, que realmente eu quero perceber, eu quero sentir. mas audição é a ferramenta mais valiosa, muito importante. Mug, muito obrigado, eu fiquei assim, estou estritamente feliz, fiquei lisonjeado por ter você conosco aqui. Realmente, você agradeceu tanto a revista, eu é que tenho que te agradecer pelo teu trabalho, pela tua trajetória, mas, acima de tudo, pelo teu exemplo que se reflete para as pessoas, é lutar, correr atrás, se você quer ser produtor, realmente, como a gente falava em publicidade, quer ser publicitário, vai servir café, depois de servir café vira datilógrafo, fica, datilografou, hoje não, hoje é computador, mas fica digitando as autorizações para o veículo, isso não é publicidade, isso é um trabalho burocrático, mas você está dentro, você está respirando publicidade dentro de uma agência, se você for um servidor de café numa redação de jornal, que agora está um pouco mais complicado, os jornais estão em uma fase meia de transição também, mas você está respirando jornalismo, você está vendo jornalistas, você está conversando com jornalistas, eu acho que isso realmente foi uma das maiores lições aí que eu acho que as pessoas podem aprender, não é fazer um cursinho de Pro Tools e acha que já é um puta produtor, não, não é também fazer um cursinho de pagemaker, não, perdão, é que é um sistema muito antigo que eu gostaria, que eu adorava, mas é fazer um InDesign, aí termina o cursinho e acha que já é um diretor de arte, não é, tem uma estrada, tem que conviver com as pessoas, então, Mug, eu te agradeço muito, Obrigado a você, por uma vez. Não, te agradeço mesmo e qualquer hora dessa aí, vamos conversar mais, vou pedir para o Miguel, porque ele é o jornalista, ele é que transa melhor isso, para conversar contigo, ver as coisas, como é que as coisas estão acontecendo lá fora e o que a gente pode, vamos dizer assim, portar de bom. Maravilha, estou à tua vontade, à tua disposição, a hora que você precisar, mais uma vez, para me convidar. Um abraço a todo mundo que estava vindo agora, vi uma gente mandando um abraço, um abraço para vocês e um abraço para quem vai ver no futuro também. Perfeito. Afrã, obrigado também, boa noite, e obrigado a você que nos ouviu, que teve a paciência de nos aturar, e lembrando que dia 26, sem ser essa segunda ou outra, teremos outra live, também com outro profissional, que também tem muito a dizer. Ok? Muito obrigado, boa noite a todos. Um abraço, boa noite, até já. Até já. Tchau. 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 Tchau.